A santa paz e Deus, abençoadas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, fui levar minha menina do meio para a escola, a Rebequinha está dormindo, o que eu vou fazer? Gravar vídeo para vocês, estou aqui, vou guardar o carro, vou lá na horta para a gente fazer mais um conteúdo para vocês, mostrar como está bonita as nossas plantas, choveu hoje, hoje é sexta-feira, choveu, caiu uma chuva boa de manhã, está tudo molhadinho, tudo verdinho, vendi almeirão, o cliente está querendo couve-flor, só tenho duas, uma é para uma irmã, não sei se ela vai querer duas, ela não falou, e não tenho mais couve-flor, agora aqui a gente vai ter alface, a manjericã, a chicória, e vou aumentar um pouquinho o valor das hortaliças aqui da amamentada, porque o repolho também já está pronto para venda, acho que hoje já sai dois, não sei, vamos ver, e é isso pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês como está bonito, está bem bonito, e arrumei uma manacá da terra, estou tirando raiz dela, coloquei ela em uma garrafa pet com água, para ver se eu consigo tirar a muda dela, é, a manacá aquela azul, azul e branca, sabe, a minha mãe tinha, eu lembro que a minha mãe tinha, na frente ali da janela do quarto, ela tinha um pé desse aí de manacá, ai, eu acho lindo, Deus queira que eu consiga tirar a muda dela, vou ficar bastante feliz, mas vamos lá, antes de tudo, se inscreva, compartilha, deixa o seu like e joinha, né, e compartilha bastante aqui nosso canal, nosso vídeo, bora lá amiga, bora lá, abençoadas, ânimo, hein, vou guardar o carro aqui da garagem e vamos lá para a horta, bora, bora, vamos lá, estou indo lá, bora, vou mostrar para vocês a lindeza que nós temos aqui, que maravilha, olha que linda, olha isso, olha, não é uma pintura, olha, vai sair mais aqui, ó, que enche, linda, minha roseira, ai, o cheiro é maravilhoso, isso aqui já está secando, ó, bonita, aqui nós colocamos banquinho para nós ficar papiando, meu esposo pôs o portão aqui, que ele ganhou, dos irmãos, agora ficou bom, né, a gente nem está colocando com cadeado, mas para frente a gente começa a colocar com cadeado, né, o nosso guarda fiel, sempre está, não dorme nem que os peneja, vamos, olha, vamos pintar essa beleza, essa aqui já está seca, preciso molhar, mas cheiro verde, nossa cor está bonita, as mudinhas aqui, ó, estão indo devagarzinho, depois eu creio que sai hoje, ó, as cor, as cor fior das irmãs está boa, o almeirão saiu, como eu falei para vocês, né, ó, peterraba, olha, minha esposa, ele deixa aqui o regador, porque foi eu que deixei, nem lembro, mas não pode deixar assim, alguém vai me pegar, vou usar ele, vamos olhar lá, deixa eu ver aqui, tá, aqui em cima, eu plantei, é, é, framboesa, vou molhar, essa cebolinha eu vou tirar daqui, mais tarde, você sabe, né, como faz o reprantia, né, pessoal, e vou mostrar para vocês, ó, já vou tirar, olha, aqui essa terra não está batendo, ó, molho, molho, sempre fica seca, e ela está ficando feia, né, vou tirar e deixar ela na água, vou implantar ela mais tarde, você vê onde eu vou plantar, vou plantar direto no chão, tá bom, vai bastante, né, vai, vamos ver como ela fica bonita, ó, a batata doce, que bonita que está, essa, esqueci o nome, vou tirar para ela brotar nova, lavanda, fica aí, minha filha, lavanda, mavericão, vou podar ele para nascer, o alecrim pegou bem, ó, a cebolinha, vou cortar ela, porque ela vai morrer, né, morrer não, ela vai murchar, e vou perder, então para não perder, eu já pego, deixo ela bem no topo, ó, fazendo para ver aí, né, pode deixar até dois dias na água, depois vocês plantam, tá, não tem problema, dois dias no máximo, tá, gente, e depois ela vai poder serra aí, tá, porque para fazer hidropomia, tem que ser, tem que colocar um produto na água, tá, então aqui dois dias na água, dá para, ela suporta, tá, ver se eu acho um, um baldinho para colocar, isso aqui eu levo para dentro, limpo e vou usando aos poucos, né, ó, vamos lá para a gente ver as, como que tá, nossas mudas, olha como tá bonito, que a árvore cresce rapidinho, as cores também estão todas bonitas, olha, chicória, olha o tamanho que tá, vocês lembram quando foi plantado, né, olha, não perdemos nenhuma, tá, você quer perder, não perdemos, tá todas aí, a cenoura lá também, tudo de pé, tudo, olha o mamão, como fica bonito, deixa eu pegar a água lá no regador, tem que molhar, olha essa cebolinha também, que não tá linda, vou plantar aqui, vou plantar até agora, né, deixa eu pegar a água aqui, vou colocar a água aqui, ó, o tempo tá gostoso, não tá nem frio, nem calor, tá bem agradável, ó, prontei aqui, ó, o pão e o pão tem que fazer de terrava, o pão com o pão, pão com o cortelã, cortelã vem aqui, ele vai vir, tá, a orégano, aqui tem uma aportada nele, ele vai bastante, ó, nós vamos lá olhar aqui, o pão tem que molhar, esse pão tem que molhar, vamos lá olhar a canroeza, peru verde e a abóbora, vou molhar lá para o arruesa, peguei uma muda lá fora vai ter que molhar, eu esqueci a batata, a abóbora vai ter que molhar, eu esqueci olha que bonito, olhando aqui verdinho, que coisa mais linda deixa eu levar esse rostelo para lá vamos plantar já, aproveitar que ele está aqui vamos plantar a cebolinha, colocar água, antes de tudo você expõe água vocês viram que a terra ali está seca não tem bosta de galinha, mas ali está bem vai bem também querendo mais a água para molhar lá para a gente plantar a cebolinha está tão gostoso aqui, o tempo está um cestinho está gostoso, espero que vocês estejam bem também aqui vai na barraca ai ai é gostoso mexer com a terra eu quando entro aqui renovo minhas energias acrescento a fé no meu coração porque tudo que está aqui plantado é a mão de Deus então a gente fica maravilhado fica assim com o coração servendo de alegria servendo de alegria de gratidão de Deus de contentamento né aproveita já nossa margarona e vamos lá pode jogar ela aqui não está tudo, tá? para não perder não vamos lá não sei se não está meu pastelinho vou ter que fazer o buraco com a faca deixa eu pegar a faca a faca eu usei hoje mexer ela não sei onde aqui cortamos agora né vamos lá a terra está molhada ó pega um massinho assim ó e cobre aqui cabe mais uma ó tá vendo? e pega assim e descobertinho assim aqui também ó faz aqui ó assim ó ó hein pronto pronto tá plantado opa o celular tá caindo eita tô com a mão no celular e outra plantando aí aí vamos ver o resultado né se deu certo ou não é isso abençoados essa é uma assim que funciona tá? tudo quanto está feito com amor carinho né? aí dá tudo certo deixa eu pausar aqui aí parece que a câmera tá só parece que tá meio embaçado mas não é a câmera não né? é o celular mesmo que tá ficando ruim meu pai tá com o celular lá ali quatro câmeras ele não quer dar pra mim não trocar com o meu é da Motorola quatro câmeras mas por enquanto eu não vou comprar não vai lá pegar a arregadora e por enquanto dá pra fazer vídeo com esse ainda mais pra frente eu invisto no celular melhor pra fazer melhor aqui a imagem pra vocês tá bom? vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado mais desse conteúdo fiquem todos com a santa paz de Deus vamos lavar melhor eu não esqueço de pôr luvas mas tá bom fiquem todos com a bendita paz de Deus e até o próximo vídeo amanhã sábado tá bom? Deus abençoe